Eles estavam seguros em Argos. Será que também foram transformados? Fênix não conseguia... Surge um monstro imenso! Era gigantesco! Mas Fênix apenas riu! Vem com a mamãe, filho da... Não! Então você quer dançar, não é? É tão bonitinho! O monstro adorável era muito brincalhão. E era tudo o que ela queria para esquecer dos problemas. Era um presente do Olimpo que ela jamais esqueceria. Do fundo do seu vulnerável e generoso coração. Ah, tá bom! Faça como quiser! Só não me faça vomitar! Fênix enfrentou o monstro pronto.